Olá, meu nome é Thalita Mazon e eu sou pesquisadora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archa. Sou formada em Química, com mestrado e doutorado em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Há oito anos eu trabalho no CTI com desenvolvimento de biosensores eletroquímicos para a detecção de diversas doenças, como câncer de ovário, nefropatia diabética e zika vírus. Este ano, com o surgimento da pandemia da COVID-19, a nossa equipe ficou no desenvolvimento de testes rápidos e portáteis e precisos para a detecção da COVID-19, usando apenas uma gota de saliva e com a possibilidade de realizar a detecção em tempo real. Diferente dos testes portáteis que existem no mercado, aqueles de farmácia, os nossos testes visam a detecção do fragmento do vírus, ou seja, da proteína espícula ou do próprio vírus. E isso permite que o diagnóstico seja feito nos primeiros dias da infecção. Nós trabalhamos com duas abordagens diferentes para o desenvolvimento dos testes portáteis, uma baseada na tecnologia de imunossensor, onde ocorre a ligação do tipo chave fechadura de um antígeno anticorpo, e a outra baseada na tecnologia de polímero impresso com vírus, onde ocorre o encaixe do vírus no molde criado no polímero. Na tecnologia do imunossensor, uma base sensor eletroquímica construída em uma placa de circuito impresso, contendo nanostruturas de óxido de zinco, foi utilizada para que pudéssemos fazer a imobilização do anticorpo da proteína espícula do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19. Quando em contato com a saliva contaminada, este anticorpo, ele reage com o fragmento da proteína recombinante espícula, liberando um sinal elétrico, que é característico e dependente da concentração da proteína na saliva. A nossa curva de calibração mostrou que é possível detectar pequenas quantidades de proteína espícula, ou seja, de fragmentos do vírus, em torno de 5 kg por ml. Nós também testamos a especificidade do teste, ou seja, a possibilidade dele detectar apenas a Covid-19 e não reagir com outras proteínas de outros vírus. Neste exemplo, nós temos a especificidade do teste desenvolvido em relação à proteína NS1 da dengue e mostramos que não houve reação cruzada, ou seja, o teste se mostrou bastante preciso para realizar a detecção apenas da Covid-19. A proteína NS1 da dengue foi escolhida porque a dengue é uma doença de alta incidência no Brasil e os testes ELISA para a Covid-19 têm apresentado muita reação cruzada com essa proteína. Com isso, foi possível desenvolver um teste imunossensor portátil e preciso para a detecção da Covid-19. Na tecnologia que nós chamamos de polímero impresso com vírus, nós utilizamos a mesma base sensora eletroquímica construída em placa de circuito impresso contendo as nanostruturas de óxido de zinco. Porém, neste caso, nós depositamos uma fina camada de um polímero para realizarmos o carimbo do vírus nessa camada. O vírus isolado foi fornecido pelo professor José Luiz Modena da Unicamp e, com isso, foi possível testar a confiabilidade do teste e a capacidade do molde fazer a detecção apenas da Covid-19, não apresentando reação cruzada com outros vírus de síndrome respiratória, como, por exemplo, o RSV. A vantagem do teste de polímero impresso com vírus é que pode ser um teste 100% nacional, sem a necessidade de importação de material biológico, como antígeno anticorpo, e sem a necessidade de armazenamento sobre refrigeração. Com isso, o teste poderia ser utilizado em diferentes regiões do paraíso, mesmo as regiões que têm difícil acesso à eletricidade. Os testes estão agora em fase de validação perante os resultados obtidos com relação ao teste de RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para análise da doença de Covid-19. Obrigada.